Cara, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje comentando sobre essa parada aqui do Zion, velho. O Coast to Coast, que é uma ótima página de Instagram e também de Twitter, quem não segue os caras, siga. Os caras fazem um trabalho espetacular. O Coast to Coast fez essa postagem hoje, há nove horas atrás, mas repercutindo uma declaração do Zion Williamson que fez todo mundo ficar esperançoso para esse ano dele. O Zion tem se mostrado nos últimos meses extremamente motivado para essa temporada. A gente vê pelas declarações e pelo físico do Zion que ele está focado. Ele está focado, motivado e quer ter uma temporada que acaba com qualquer tipo de dúvida. Ele quer uma temporada para se provar, para mostrar que todo o hype que existe ao redor dele, que toda a expectativa que existe ao redor dele é de fato justificada. Porque nos últimos anos, a gente se decepcionou muito com ele, né, mano? Todo ano a gente fala, pô, o Zion esse ano, ele vai atingir o potencial máximo dele. Esse ano vai. Esse ano a gente vai ver um Zion saudável. E todo ano a gente acaba, a gente acabou, né, se frustrando com ele. Temporada passada foi sacanagem, né? Pô, ficou o ano inteiro saudável, aí ele me chega no play-in e machuca no jogo contra o Lakers. Entende? Então, nos últimos anos, a gente se decepcionou muito com o Zion. E parece que nesse ano, ele quer acabar com essas decepções. Ele quer realmente ter um ano diferente. E aí, ele deu uma declaração nessa semana que, de fato, mostra o quão motivado e com quão sangue nos olhos ele, de fato, tá. Ele falou o seguinte, ó. Quero ser alguém que os nossos torcedores vão ver como exemplo. E pra isso acontecer, eu não posso mais cometer erros. Hora de levar cada jogo pro lado pessoal. Eu quero vingança. Não contra alguém específico, mas contra eu mesmo. Quero vingança do cara que fez vergonha na Copa. Do cara que não mostrou profissionalismo por parte da carreira. Acabou. E aí, o Coast to Coast pegou aqui, né, essa informação que o Charania deu, esse report do Charania. Onde ele fala, Zion já está com um shape ótimo. Ele está ótimo. E ele está focado. É um Zion que ainda não vimos antes. E aí, tem aqui uma fala do Stephen Smith, do ano passado. Que acabou repercutindo bastante. Que foi uma fala sobre o físico do Zion durante a Copa da NBA. Pra quem não lembra, o Pelicans foi eliminado pro Lakers na Copa da NBA. E o Zion, ele foi muito criticado pela sua atuação ruim. O Zion não jogou bem. Ele foi muito mal no jogo eliminatório contra o Lakers. Tanto que é por isso que ele fala. Eu quero vingança do cara que fez vergonha na Copa. Porque ele foi muito mal na Copa da NBA. E aí, viralizou essa fala do Stephen Smith, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Uma crítica forte, né? Que repercutiu pra caramba. E com certeza, deve ter incomodado demais o Zion. Tanto que aqui tá, né? Zion Williamson, por jogo, pós-partida contra o Lakers. 24 pontos de média, 5 assistências, 6 rebotes e 56% de aproveitamento nos arremessos. Então, essa atuação ruim e essas críticas que ele sofreu depois da Copa da NBA, claramente, serviram como uma espécie de motivação pra ele. E ele tá com sangue nos olhos, mano. Ele tá com sangue nos olhos. E essa declaração dele aqui, ó. Falando que ele quer uma temporada de vingança. Mas não vingança contra alguém, mas vingança contra ele. Essa fala, ela é assim... Ela é tudo que o torcedor do Pelicans e que qualquer pessoa que torce pelo Zion quer ouvir. É essa postura, é esse tipo de profissionalismo que a gente quer do Zion. O Zion, em muitas ocasiões, ele se mostrou um cara não muito profissional. A forma como ele cuidava do corpo dele, ou deixava de cuidar, melhor dizendo. A forma como ele se portava nos períodos de off-season, se envolvendo em polêmica com bagulho de dívida, com produtora de conteúdo adulto. Porra, o Zion, assim... O Zion, ele foi pouco profissional nos últimos anos. Mesmo o maior defensor do mundo do Zion vai concordar que ele não foi muito profissional nos últimos anos. E muita gente abandonou o barco do Zion por conta disso. Por conta dessa falta de profissionalismo, por conta dessa postura dele. Só que ver ele falando as coisas que ele tem falado e com o corpo que ele tá, com o shape que ele tá... Porque uma coisa seria se ele só falasse. Agora, outra coisa é ele provar com ações. O Zion tá com o melhor físico da vida dele. Melhor físico da vida dele. A gente viu na pré-temporada, no jogo contra... Agora me fugiu, foi o Magic, né? No jogo contra o Magic, o que um Zion shapeado é capaz de fazer, né? O Zion dominou o Magic. Dominou. Ah, Luiz, a pré-temporada. Tá, mas foi a primeira vez que a gente viu ele em quadra. E a primeira impressão foi absurda. Foi absurda de boa. A primeira vez que a gente viu o Zion shapeado em quadra, né? E, então, esse tipo de declaração, esse tipo de postura do Zion, é tudo que a gente queria ver, mano. É tudo que a gente queria ver. E eu, sinceramente, eu acredito muito que a gente vai finalmente ver o Zion e sempre quisemos ver. Sabe quando ele surgiu no High School? Com aqueles highlights absurdos, humilhando os caras da idade dele e depois em Duke, fazendo o que ele fez e tudo? Quando a gente viu aquele Zion, a gente criou uma expectativa de que ele seria o cara mais dominante da NBA pós LeBron James. Depois da saída do LeBron, todo mundo, pelo menos a maioria, achou que o Zion seria o cara que iria herdar a liga. Que iria herdar o posto de jogador mais dominante da NBA. Em alguns momentos, ele foi esse cara. O Zion teve alguns períodos de dominância absurda na liga. Mas foram períodos muito curtos. Foram semanas, meses. Ele nunca conseguiu dominar por toda uma temporada. Temporada passada quase foi. Quase foi. Mas ele não conseguiu. E mesmo numa temporada onde ele ficou mais saudável, ele teve momentos de apagão, como foi na Copa da NBA. Então, a gente realmente nunca viu o Zion hipotético. O Zion hipotético nunca se tornou de fato realidade na NBA. Por um período maior. Teve curtos períodos onde o Zion hipotético virou realidade. Mas foram períodos muito curtos. E parece que nessa temporada a gente vai ver o Zion hipotético virar o Zion de verdade por um longo período. Pelo menos, é a expectativa. É a expectativa que ele está colocando. Não é que a imprensa está colocando essa expectativa. Não é que os influenciadores, e aí eu me incluo, estão colocando essa expectativa. É ele que está colocando essa expectativa. É ele que está falando. Gente, pode acreditar em mim. Esse ano vai. É ele que está falando. E não é promessa só de palavra. É ação. Ele está melhor fisicamente. Ele está com o melhor shape da vida dele. Aqui na postagem, o Coast to Coast até fala. Zion está treinando desde julho com uma equipe de três treinadores particulares. Sendo um deles um ex-assistente campeão pelo Golden State Warriors e Celtics. E trabalhou diretamente com Curry e Taitan. Além disso, Zion levou seu próprio chefe de cozinha para manter sua meta de peso antes da temporada regular começar. Tudo isso visto de perto pelo chefe de departamento de ciências do Pelicans. Então, o Zion está com a postura muito mais profissional. Então, eu realmente acho que esse ano vai, mano. Eu acho que nesse ano vai. E se esse ano, de novo, ele decepcionar... Ah, eu vou te falar uma coisa. Aí vai ser foda acreditar de novo. Porque... Se não der certo esse ano, mano. Com ele tendo essa postura. Com ele motivado no shape. Mano, se não der certo nesse ano... Pô, mano. Não vai dar mais certo, cara. Tem que ser nesse ano. E eu acho que vai ser. Eu acho que esse vai ser o ano do Zion, mano. Eu acho que esse vai ser o ano do Zion. Então, só quis comentar sobre essa declaração dele. Porque... Porque, mano. Eu torço muito por ele, mano. Eu torço muito por ele. E eu acho que é importante ele falar isso. Muitas vezes, eu prefiro que o cara só mostre dentro de quadra. Você está motivado? Você está com sangue nos olhos? Mostre em quadra. Mostre em quadra. Mas no caso do Zion, eu acho importante ele externar isso. Porque muita gente abandonou o barco. Muita gente largou de mão. E... E... E pra essas pessoas voltarem a acreditar nele, eu acho que é importante ele transparecer. Essa vontade. Esse sentimento de vingança que ele tem. Eu acho que é importante, mano. E por isso que eu quis trazer aqui essas falas dele pra vocês. Mas, enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é a sua opinião sobre essa fala do Zion? E sobre a postura do Zion? Você acredita nele? Você acha que nesse ano vai? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço. E tchau. E tchau. Tchau.